No Dolivar Lavardo, o Pato Futsal encarou o Taubaté pela oitava rodada da competição. Os visitantes saíram na frente quando Gustavo serviu tim-tim na frente de Johnny e fez 1x0 para os paulistas. O Pato tentou pressionar com Tom e ampliou chances. O Taubaté quase fez o segundo, essa parou na trave. Mas quando Dudu recuperou a bola, deu o passe para Caio Barros deixar tudo igual, 1x1. Logo depois, Zé Marques para Neguinho, que mandou o fuzila, 2x1 Pato Futsal. No segundo tempo, um apagão do Pato. Bebê limpou a marcação e mandou para o gol, 2x2. Cinco segundos depois, Gustavo encontrou Foguinho, que encobriu o goleiro Johnny. Nova virada, 3x2 Taubaté. O Pato ainda tinha tempo e correu atrás, porém faltava o gol. Até que Luiz Fernando escapou pela direita e tocou para Zé Marques empatar o jogo, 3x3. Depois, com Johnny adiantado, o Pato abriu espaço e Joy encontrou Dudu para bater cruzado. Ela desviou em Tom e entrou. Gol de Tom, 4x3 Pato Futsal. Nos minutos finais, pressão foi do Taubaté. Mas o Pato suportou e segurou o placar. Pato Futsal 4, Taubaté 3. O Taubaté segue em 19º. Já o Pato volta para a liderança da Liga Nacional, agora com 19 pontos. Mas realmente, dentro do jogo, a gente teve alguns minutos de desatenção, de apagão. Tanto no primeiro tempo, quando começou, tomamos um gol. Depois voltamos 2x1, conversamos no intervalo, que é muito importante voltar bem no segundo tempo. Em dois lances, tomamos a virada. Tivemos que fazer muita força e, graças a Deus, conseguimos para virar a partida. E no final, ter um sufoco como foi esse. Então serve muito de alerta para nós, que a gente não pode desligar um minuto, um segundo. O futsal é assim.